O Júnior, a gente vai fazer agora um quadro que chama Pinga Fogo, que você vai tentar responder da forma mais rápida possível, são algumas perguntinhas sobre sua carreira aí, sim ou não, ou então escolhe aquele, o melhor naquilo. Vamos lá então, começar aqui o Pinga Fogo com o Júnior César, o melhor amigo que fez no Atlético. Pierre. O jogador mais resenha da sua época de Atlético. Jogador mais resenha? É. Jogador mais resenha da minha época, jogador mais resenha da minha época. Tem que ser só no Atlético ou pode ser fora? Pode ser fora, mas se lembrar de algum do Atlético, o Ronaldinho, não sei se ele era tão resenha assim no vestiário. Um do Atlético. Rapaz, meu melhor amigo Pierre, um cara resenha, Jô. Jô, bacana. O jogo mais difícil da Libertadores, de 2013? Jogo mais difícil? Nilson. É, lá ou aqui? Lá. É, o jogador mais decisivo daquela Libertadores? Jogador mais decisivo? O mais importante para o Atlético. É ruim ficar individualizando, mas se der para escolher um? É Ronaldo. Ronaldo. É, o melhor momento no Atlético? Melhor momento no Atlético? Libertadores, 13, né? E o pior? Pior? Pior. Pesar que eu peguei coisas boas, né? Para falar de pior. Mas, assim, eu posso dizer frustrante? Pode. Frustrante, o brasileiro do 12. Mais do que o Mundial? Agora você pingou fogo mesmo. Eu concordo com você, 12 e o Mundial. Brasileiro do 12 e o Mundial. Beleza. E aí, abrangindo um pouquinho mais, né? Para relembrar aí da sua posição também. Quem que você levaria para ser o lateral esquerdo titular da seleção nessa Copa do Mundo? O esquerdo... Cara... Títio não pode estar vendo isso não, hein, cara? Então, cara, hoje a gente está vendo aí, cara. Eu, particularmente, eu gosto muito do Arana. A forma que ele tem jogado no Atlético, a performance como ele tem se apresentado, né? No Atlético. Eu optaria por Arana. Agora o Lucas vai continuar a nossa pinga-fogo, mas um pouquinho diferente. O desafio agora, Júnior, é você definir em uma palavra só as coisas que eu vou te falar agora. Campeonato Brasileiro de 2012. Frustante. Libertadores de 2013. Excepcional. Mundial de 2013. Lamentável. Alexandre Calil. Top. Cuca. Extraordinário. Ronaldinho Gaúcho. Mágico. Pierre. Irmão. E para finalizar, Atlético. Sempre no meu coração. Perfeito. Não dá para ser uma palavra só, né, Júnior? Não dá, cara. Atlético é muito grande para traduzir uma palavra pequenininha. No meu coração. Não dá pra ser uma palavra.